Música Operação Tartaruga da empresa Monte Azul de coleta de lixo em Marília, alegando atraso no pagamento pela Prefeitura, houve diminuição do ritmo e já a coleta comprometida em vários bairros aqui de Marília. A Monte Azul alega que tem a receber cerca de 10 milhões de reais da Prefeitura e quer a oficialização de um cronograma de pagamento. Vamos aguardar, é claro, é grave, preocupa a população. A tecnologia chega também ao INSS de forma dinâmica. Confira. A partir de 16 de julho, o Quinis, extrato com todas as informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão, já poderá ser acessado por meio do meu INSS ou por agendamento. O objetivo é melhorar o fluxo de atendimento em todas as agências do INSS. Ela visa melhorar a vida do cidadão, porque com o agendamento fica mais prático para ele. Ele já tem data, hora marcada, vai na agência e tira. Não conseguindo na agência, que é algo praticamente impossível, ele consegue tirar também pelo meu INSS, na internet ou no aplicativo de celular. O meu INSS pode ser acessado por computador ou smartphones e já tem mais de 10 milhões de pessoas cadastradas. Em caso de dúvidas, ligue 135. Além do extrato que inicia, ele consegue tirar informações do benefício, histórico de consignações, acompanhar o requerimento dele quando der a entrada, consegue fazer a simulação do tempo de contribuição. Tudo o que ele tentaria fazer e conseguiria na agência, hoje ele consegue fazer pela internet, de novo, pelo aplicativo do meu INSS. Depois da vitória do Supremo Tribunal Federal, o governo está cobrando à população a desaposentação. O advogado especialista em Previdência, Antônio Teixeira, faz o comentário. Então, o que vem a ser desaposentação? Ora, o segurado, ele se aposenta, né, por tempo de contribuição, por idade, e continua trabalhando. Ele vai continuar descontando o INSS. E o INSS, ele não dá, não reconhece nenhum outro benefício com essa nova contribuição que é feita depois que a pessoa se aposenta, depois que o segurado se aposenta. Mas isso existe várias discussões jurídicas, e não é de agora, a respeito de que se você paga, você também deveria poder usufruir dessa nova contribuição. Então, existe uma tese de que você deveria se desaposentar pedindo novo recálculo, baseado nas novas contribuições, e aí isso faria com que o seu benefício aumentasse, né, fosse atualizado. Então, tem alguns casos em que essas ações foram propostas, decisões foram favoráveis, né, a justiça deu decisão favorável para os segurados, e em algumas ações existia pedido de eliminar com antecipação de tutela, né, naquela questão que antecipa o que vai acontecer no mérito da causa, e algumas pessoas, né, alguns segurados tiveram seus benefícios reajustados. Mas a briga ainda continuou, né, o Superior Tribunal de Justiça tinha um entendimento favorável a essa questão, então foi mantido, mas teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que discordava desse entendimento e inclusive proibiu novas ações e modificou esse entendimento no sentido de que não era possível fazer desaposentação e fazer recálculo de benefício e atualização, etc. E o que aconteceu? Algumas pessoas, né, alguns segurados, que haviam ganho, né, na justiça e tiveram essas liminais definidas, o INSS teve que fazer novos recálculos e atualizar os valores desse benefício e o tempo, né, foi andando, o processo foi correndo e eles passaram algum tempo recebendo esses valores. Agora, como o processo finalizou no Supremo, o que que tá acontecendo? O INSS, claro, tá mandando uma notificação pra esses segurados que ganharam, tiveram a sua liminais definida e receberam, né, esses aumentos por conta da desaposentação, eles estão recebendo notificações no sentido de que o INSS vai receber, né, vai cobrar esses valores pagos a maior daqueles benefícios, uma vez que o Supremo já firmou o entendimento que não é possível mais essa questão da desaposentação. Ora, em alguns casos, é, segurados iriam ser descontados de 30% do seu benefício, né, até que essa conta, até que esses valores pagos a mais pela Previdência Social fossem compensados. E como o segurado existe, né, aquela possibilidade também dele recorrer à justiça, essas pessoas, esses segurados, estão recorrendo à justiça, inclusive tendo decisões favoráveis no sentido de que impeça o INSS de fazer esse desconto, uma vez que essa situação é meio polêmica, né, e o INSS, por enquanto, né, tá sendo impedido de fazer esse desconto. Vai servir essa discussão, se vai poder ser cobrado ou não, isso é mais uma possibilidade de discussão na justiça que a gente não sabe por enquanto o que vai acontecer, mas o fato é que quem teve benefício reajustado, né, recebeu valores a maiores, o INSS está cobrando e é necessário que entre na justiça para impedir o desconto desses valores que o INSS está tentando compensar com aqueles valores que foram pagos maiores. Tá aí, realmente é preciso ficar atento nessa questão, desaposentação. Fique atento, procure o advogado especialista em previdência social. Destaques no momento, efeito positivo da Copa da Rússia no primeiro semestre, teve crescimento à venda de TVs no Brasil. Polícia apreende quase uma tonelada de maconha na região de Ourinhos. No futebol, Jair Ventura é demitido do cargo de técnico do Santos. Quem será o novo treinador ainda não se sabe. Por enquanto, Serginho Cholapa fica como técnico interino do Santos, que está ameaçado pelo rebaixamento no campeonato brasileiro. Morre a Maraí, da dupla com Belmonte, aos 77 anos de idade vítima de infarto. Aumento do risco jurídico no período pré-eleitoral. Atenção, trava investimento no país. Falando-se nas eleições, até 15 de agosto, todos os candidatos terão que estar definidos de acordo com o cronograma, o calendário eleitoral. E a expectativa também é grande para a propaganda no rádio e na TV. Um fator decisivo em termos de vitória nas urnas. Eduardo tem 19 anos, é estudante universitário e pertence a uma geração que está totalmente conectada às redes sociais. A TV ainda deve ser o meio de maior influência na decisão do voto dos brasileiros este ano. Está mostrando realmente quem é o candidato. Estou esperando o mesmo horário eleitoral para conseguir decidir meu voto, analisar os candidatos de melhor e tudo. E existem uma série de estratégias que as campanhas adotam no sentido de segmentar a mensagem do candidato. Então ele consegue direcionar a mensagem para um público específico. Neste ano, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão vai de 31 de agosto a 4 de outubro. Apenas 35 dias. Por isso, o tempo vale ouro. E os partidos correm para acertar as coligações e garantir preciosos segundos a mais que podem fazer a diferença nas urnas. Para a presidente da república são dois blocos por dia de 12 minutos e meio. 90% deste tempo são distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerando os seis maiores partidos que integram a coligação. Os 10% restantes são divididos igualmente entre os candidatos. Por exemplo, se confirmar a adesão do Centrão à candidatura Geraldo Alckmin, o Tucano terá 4 minutos e 46 segundos. O candidato do PT e Henrique Meirelles, do MDB, terão por volta de 1 minuto e meio. Ciro Gomes, do PDT, por enquanto tem 28 segundos. Se não fechar alianças, Jair Bolsonaro, do PSL, corre o risco de ficar apenas com 8 segundos. De nada adianta ter um tempo de TV extenso se a estratégia estiver errada. Tá aí então, fica a expectativa. Agora o assunto passa a ser, nesse segundo semestre, realmente eleição. Aliás, Justiça Eleitoral de Marília já convocando aqueles que irão trabalhar como mesários nas eleições. E a novidade, convocação também para quem quer ser mesário voluntário. Por telefone, a chefe do cartório eleitoral de número 70 em Marília, Carina Marcucci, explica o que é o mesário voluntário. A Justiça Eleitoral, ela está em plena organização das eleições de 2018. E para isso, nós contamos muito com a colaboração de todos os cidadãos, principalmente com relação à inscrição de mesário voluntário. Porque o número de mesários necessários para a realização das eleições chega perto de 1.200 só para a zona 70 de Marília. Somando Marília todo, quase 3 mil mesários. E com o déficit dos últimos anos e a necessidade de reposição, eu solicito a todos que tenham interesse, principalmente servidores públicos, que tenham a possibilidade de tirar as horas, que são dois dias de descanso para cada dia trabalhado. E nessas eleições nós teremos dois turnos, mais o treinamento, o que daria a direito ao servidor de seis dias de dispensa. Para que faça a inscrição no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, www.tracinosp.jus.br E na aba mesário voluntário, preencha os seus dados e a Justiça Eleitoral agradece sua participação. Para a cidade de Marília, não. Essa eleição, apesar de quem tenha feito a biometria, não vai utilizar nessas eleições. A eleição vai ser normal. Tanto quem fez, quanto quem não fez, vai votar sem a biometria. Endereço Avenida Brasil 440, esquina com a rua Paraná. 3413-3845, horário de atendimento ao público do meio-dia, 6 horas da tarde. E atenção, dois destaques da educação. Após falha do sistema, o MEC prorroga inscrições no FIES, o financiamento estudantil 2018, até esta terça-feira. E uma nova política de incentivo à leitura. Confira. A arte de contar histórias em versos, consagrada no Nordeste. Um dos passatempos favoritos de Marcos é ficar nesta salinha lendo, ou melhor, escutando livros. Ele nasceu com catarata congênita e conta que aos poucos foi perdendo a visão. Quando os sintomas da doença pioraram, ele teve que se reinventar. Marcos encontrou no audiolivro uma forma de manter sua paixão pela literatura. O livro, ele te proporciona um benefício muito importante. Além da cultura, do lazer, ele te insere em um contexto social. Você passa a fazer parte da sociedade, poder entender melhor o mundo de uma maneira diferente. A leitura também é uma das atividades que Maria Epifânia mais gosta de fazer. A mineira de 50 anos é deficiente visual desde que nasceu. Ela diz que aprendeu a ler em braile ainda jovem e já perdeu as contas de quantos livros leu. Mas tem seus favoritos. Eu gosto muito de romance. Tem outros assim que eu gosto de ler também, de contação de histórias, né? Marcos e Maria Epifânia são frequentadores assíduos da biblioteca em braile Dorina Noil. O espaço funciona em Itaguatinga e recebe 50 deficientes visuais diariamente. Uma das fundadoras do lugar, a professora aposentada de Norá, diz que o trabalho de inclusão desenvolvido no local já mudou a vida de muita gente. A leitura opera verdadeiros milagres. É uma verdadeira transformação social que acontece. São casos assim de vidas resgatadas, de vidas com mais alegria, com mais cidadania. Nessa biblioteca em Brasília são mais de 2 mil exemplares transcritos em braile e mais de 700 livros áudio. A leitura aqui é um direito de todos. E para que exemplos como esse se multipliquem pelo país, foi sancionada a nova política nacional de leitura e escrita. A gente não pode pensar absolutamente no desenvolvimento da educação sem formar leitores, sem formar cidadãos. E esse acaba sendo um caminho totalmente conectado para se desenvolver o nosso país. Noemi perdeu a visão após um acidente de carro em 1990. E foram os livros que ajudaram a conquistar um mundo novo. Eu comecei a aprender o braile e aí eu aprendi e comecei a ensinar o braile e comecei a ler os livros. Porque meu sonho era escrever um livro. Ainda não cheguei lá, mas escrevo alguns poemas, algumas músicas. Eu boto música nos poemas que eu faço, nas poesias que eu faço. Tá aí, realmente importante. E o destaque final. Um homem, a identidade não foi divulgada pela polícia ambiental, foi multado em 18 mil reais. Após denúncias anônimas, a polícia chegou até a casa dele e encontrou vários galos que realmente estavam muito feridos. Alguns policiais foram até o local e encontraram os galos em situação realmente deplorável, com ferimentos graves. É claro, uma certeza absoluta. Os galos eram utilizados nas famosas rinhas, ou seja, a famosa briga de galo. Lamentável, punição exemplar e a população realmente tem que fazer esse tipo de denúncia à polícia ambiental. Obrigado e até a próxima. Quatro notícias. E menin engenharia.